Fala galera, estamos aqui de volta em Curitiba, o Henrique me chamou pra passar uns dias aqui com ele, cheguei agora aqui no CT da Ronda, aqui é o que? Campina Grande, né? Campina Grande, sim. É um pouco pertinho de Curitiba, né? Em volta de Curitiba. E aí eu vou passar uns dias com ele aqui treinando, e aí eu vou tentar gravar pra vocês aí um pouco do CT, um pouco da galera andando, um pouco dele treinando, é isso aí. Bom, aqui estamos, ok, já tem uns três meses que eu não te vejo, né? Desde que você entrou na Ronda, você veio fazer o teste e não voltou nunca mais. E aí, como é que tá a vida aí? Como é que tá sendo ser piloto Ronda? Como é que tá a rotina de treino, dia a dia? Como é que tá a vida aqui em Curitiba? Ah, tá massa, né? Bastante experiência diferente, bastante aprendizado. E finalmente, né, o cara conseguiu vir, porque a agenda do Thales é apertada, hein? É, não é fácil não, né? Mas agora vai ser só uma rapidinha aí, dois dias. Mas ele vai vir, vai ficar uma semana aí. Pode deixar. Vai vir, né? Comente. Vou, vou. Então tá bom. É que eu tô me mudando, ela tá foda sair de casa. Ah, tá, entendi. Vai dar certo. Mas, enfim, é isso. Porque tá top demais, muito treino, muito aprendizado só dentro disso. Fechou. Aí a gente vai tentando mostrar um pouco do que você vai fazendo aí. Os treinos, na moto, a gente vai mostrar bastante coisa aí também do CT, da pista, da oficina, que eu achei bem legal da outra vez que eu vim. É isso aí, a gente vai. Vamos apresentar bastante, ver aqui o dia a dia, vamos ver. Os mecânicos, tudo mais, isso é massa. Bom dia. Acordamos, mas não recomendo, tá muito frio. Aqui é o refeitório, aqui é a cozinha, né? Aqui é a cozinha, aqui é o refeitório. Falta a zona do Getra. Troféu da galera aí, ó. A pessoa de motocross lá no fundo, aí a gente vai ver. Tomar um cafezinho agora e depois, bora fazer. Bora. Tem na frente? Não, tanto faz, bota pra gente. A declaração gay é assim. Vou deixar hoje. Bora pra pista. Bênção. Chegamos na pista aqui do Crozeta. Friaca, já coquei louva. A dona garoadinha ainda. Vamos descarregar agora. Vem andar o Léo e o Henrique. Bora que bora. Você é do Rio Grande do Sul, vive chovendo lá e fala que você é ruim de ir. De barro? Se é gaúcha, então se for ver, você manja de montanha em boi e cavalo. O resto e o churrasco. Deixa eu ver como é que tá a costela aqui. Tirar um pouco de água pra ver se mudou traçado, que eles tão perdendo tempo no final ali. A bateria estava um pouquinho lisa agora, secando mais, tá ficando boa. Tá ficando boa. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quarta do dia O cara apareceu Dando uma pedrada nele Bom, voltando pro CT agora E aí, como é que foi o treino? Bora comer, barco Nossa Calma aí, antes de almoçar Fala um pouco do treino aí Antes que a gente sente lá Ô, barco O treino foi top Fizemos umas baterias massa demais Uns trilhos da hora Hoje a pista tava bem molhada Mas rendeu bastante O Thales ensinou Bastante, né? Foi uma experiência que ele tem, né? Velhinho Mas é isso aí Amanhã tem mais E qual a programação da tarde? Tem mais treino ou vai descansar pra amanhã? Ah, eu acho que vamos descansar, né? Tem que alimentar, fazer os negócios Ir na farmácia Não, demorou Então, depois do almoço Que a gente resolver as coisas Você vai me mostrar mais Do CT Pra galera ver A oficina, tudo Acho que não vai dar treino nessa pista, né? Tá muito molhada Nossa pista aqui não vai dar não Porque tá muito molhada Então, nós vamos lá no Cruzeta Amanhã também, eu acho Provavelmente Ah, mas fechou Lá tá top hoje Bom, aproveitando que o Beis Tava lavando sua moto lá Apresenta pra nós o Q&G aqui Então, aqui é o lugar que as motos ficam As motos que estão aqui são as do treino O que? Aqui são as motos de treino Ah, tá Aqui nós mais usamos, né? Então fica aqui Aí eu e o Léo treinamos hoje Então tá lá lavando Aqui fica a motos de cori Tem umas que nem usaram ainda, né? É Nem essas daí não dá Nem que não Mesmo dessas daqui não dá Mesmo dessa tela não Os parques Aqui temos um lugarzinho das bikes Todo mundo deixa as bikes aqui Essas duas são minhas Essa é do Mel A do Héctor A do Getro E a do Mel Mecânico Aí a gente não te dá pau na bike não, né? Não, não Nada Aí aqui tem uma salinha Ah, das peças, né? Das peças Ele guarda todas as peças e tal Tem filtro, punho O cara estava falando isso aqui Coisas que vocês usaram nas corridas, né? Eles usaram ano passado Boa E aí assim, alguma coisinha daqui Vamos mudar a lote Provavelmente Que área do cabelo? Aqui é Lava o cabelo Um quartinho pra fazer algumas coisinhas Inclusive minha pit bike tá ali, ó Desmontada Lá onde? Aqui parece que, ó Numa caixa? Não é Na motora As roda Vai ficar massa Só arruma problema Aí, ó Venho estudando Não é só ficar escutando a bobinha sua Tem que estudar também, né? Minha vida não é feita só disso, mas Quero só ver Aí, ó Galera Quem vai assumir agora o bagulho vai ser eu Eu que vou fazer os vídeos Eu não quero saber Vou expulsar o Thales do canal dele Hoje você não tomou palma? Fala de quem? Fala pra galera, hein? Fala de quem? Ah, capaz, velho Nunca tô vindo Claro, né? Vai dar o seu tadinho pela noite Aham, tá Traz a moto então aqui pra tu ver Agora você no banho vai tomar pau, né? Se tomar, agora eu vou tomar seu lugar, né? Só o bagulho aqui Tá, vamos ver Traz aí pra nós ver Vou contar Vou ficar uma surpresinha pra você Como é isso? Nossa, eu te acolho Bom dia, bom dia, bom dia Que isso, cara? Nossa, eu já levei um flash Acolhinho, pô Boas notícias ou malas notícias? Más notícias Choveu a noite inteira Boas notícias? Aqui nós vamos treinar mesmo assim Fizemos treino A gente veio aqui na pista Eles estão tentando abrir um pouco de água aqui Que tá... Tem uns lugares que estão bem pesados Olha, olha, olha Getro, getro Galera, fazendo aquecimento A gente tá bem pesado Muito barra, não? Pô, cara, é o que tinha pra hoje aí Batalha fraca faz sobrar do safado Vamos lá já Começou a segunda bateria Subi aqui na área VIP No busão Presente do Getro Valeu, Getro Sim nehmen Des Saludos 0 0 00 Ali é até a 450, quando vai fora, ela fazia a sopaquia. Olha aí, olha aí que tinha que subir. Mas nem sujou? Tá barro? Não tá? Pra mim, não tá? Bom dia, bom dia! Bom dia, Florequinha! Malhação hoje sem moto? É, hoje eu só academia, vou fazer um spinning também, chovendo. Ninguém sabe o que é spinning, galera. Ah, mas eu fui pesquisar no Google. Deu um Google. Aí ela vai fazer a tira. O que é isso? Não, eu não sabia, né? Eu fui pesquisar na rua, agora eu sei. Vem aqui, filho, ó. O Henrique tava reclamando, acho que foi meio fraco, hein? Foi, foi, foi. Galera, fiz um spinning agora, depois de treino musculação. Nossa, ele se pegou. Cuidado pra não cair, o vídeo tá escorregando, seu viado. Tá escorregando, seu viado. Brincadeira que vai dar merda. Mamãe não tá, né? Alguém vai ter que lavar a roupa hoje. Quer morar sozinho? Não sabe nem ligar o negócio? Quer morar sozinho? Quer fazer os negócios? Ah, mãe, relaxa, aprende. Quando eu ficava nos Estados Unidos sozinho, eu aprendi muita coisa. Só não sabia mexer nessa máquina, mas de resto, de resto dá um jeito. Também não sei mexer não, mas... Enquanto tô aqui acabando de passar limpo um trabalho meio da faculdade pra fechar o semestre, o Henrique tá no outro quarto, tá em sessão com o Nicolas, que é o psicólogo. Eu acompanhei com ele acho que os últimos dois anos, 18 e 19. É um... É bem legal. Nunca tinha feito antes. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. E... Só dar um oi pro Nicolas. Então eu tinha falado pra vocês que eles estavam... Eles estavam... Estavam aqui estudando e eles estavam lá no outro quarto. Agora... Desacabaram. Só vim dar um oi pro Nicolas aqui. Fala Nicolas. E aí galera, beleza? Tudo bem? Tá. Depois comento um pouco o trabalho de vocês. A gente trabalhou um pouco nos... Nos últimos anos, foi bem legal. E depois o... Você e o Henrique começaram. E é super importante esse acompanhamento. Sem dúvidas. Sem dúvidas, Thales. O preparo mental, né? Na vida de um atleta é o que vai representar muito do resultado que ele vai ter na jornada. Não só futura, mas no momento presente, né? Porque a gente sabe que um corpo bem preparado e uma técnica elevada pode levar sim o piloto a um nível muito alto dentro do esporte. Mas se ele não tiver um preparo mental, se ele não souber lidar com as emoções dele, com os pensamentos, os sentimentos que tem lá na hora da corrida, de nada vai adiantar todo esse processo, todo esse empenho e esse suor que ele dedica todos os dias, né? Então, cada vez mais a gente sabe o quanto é importante não só no esporte, mas na vida para poder trabalhar essa parte toda mental e emocional. Boa, valeu. Boa, é isso aí, né? Valeu pelo cuidado do piloto aqui, ó, gracinha. É isso aí, estamos juntos cada vez melhor, cada dia melhor, né? Isso aí, quem precisar, dá uma chamada no Nicolas que com certeza vai te ajudar muito. Valeu Nicolas, abração. Valeu, valeu. Valeu, abração aí. Bom, agora chegamos aqui no... como que é? MX Podcast. É, MX Podcast. Não estou para os podcasts. Não estou para os podcasts. Eles convidaram a gente, faz tempo que ele está chamando, né? Mas finalmente eu vim para Curitiba e agora vamos gravar. Gravar não, vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo, parça. Vai falar a coisa errada, hein? E vai estar gravado também. Chegamos agora aqui, finalmente conseguimos vir. O Rafael está chamando faz tempo já. Eu não, quem está chamando eu estou falando com vocês aí. O galera marcando no Insta direto aí para participar com a gente aqui. É, hoje deu certo e estamos aqui agora. Agora é só falar mal do povo. Bom dia, mais um dia, mais um dia. Bom dia, bom dia. Hoje é dia de treino físico. A gente ia para a pista, mas acabou que choveu ontem de novo, né? Curitiba sendo Curitiba. E aí jogamos o treino para sexta-feira. Então hoje ele veio para a academia. A cozinha mandou ele nadar. Acá estamos. Vamos fazer uma natação. Uma sessenta piscina, já está bom já. Estou ferrado. Estou assistindo uma minha para dormir. Henrique trouxe a pizza porque eu estava na live. Por que você não dobrou minha roupa ainda até agora? Está aí. Não, cara, chega, bota tudo aqui do meu lado e quer que eu dobre. Quero ver você andar igual eles amanhã, hein? Bom dia. Partiu para mais um dia de pista e o tênis já está pronto. É um naife. Estão acabando de carregar as vans ali. Partiu para o sextouco. O peixe está dando um talento aí que eles testaram uma nova pedaleira. Henrique não gostou muito. A gente vai trocar para as outras baterias. A pista está cheia hoje. A gente está em pista inteira da Roma. Completa. Está andando o Pepe e o Victor Hugo de Amar também. A gente vai ficar só. A pontinha está destruindo agora, hein? Está cansando? Está fácil, né? Não, agora vai pegar essa passadinha. Acabou, mamãe. Está de boa no sol, hein? Está. Está de boa. Estão rodando placa aqui, ó. Salve, galera! Estão aqui, ó. Indo para a rodoviária. Partiu o caso, né? Que amanhã é dia de aula em São Paulo. A criança vai voltar para casa. Último dia de treino foi top. A pista estava daquele jeito. Mas estava a vontade de treinar. Nas duas voltas, talvez. Ia levar pau, né? Hoje eu ia, com certeza. Mas foi top. Foi uma semana bem top aí. Com a galera focada 100% na competição, né? Tinha tempo que eu não ficava nessa vibe da galera. E até sentir falta dos meus velhos dias de treino. A preparação aí para o campeonato que está vindo. E... Foi legal ficar ali com toda a equipe. Agradecer o Kali aí pela atenção. O Ricardo. Todos os pilotos, os mecânicos. Foi aí também. Semana de bastante trabalho. E ao mesmo tempo bem divertido aí para o pessoal. Valeu. E quem curtiu aí deixa o like. Se inscreve no canal. Cara, meu braço tô doendo já. Fechou, então. É nóis. Até a próxima. Mas ele vai voltar. Vai fazer mais vídeos aí com nós. Aí, meu moto tá quase pronto aí. A novidade. Em breve estará no canal. Quero só ver. Fechou, então. Mas é isso aí, galera. Obrigado por assistir. E... Deixa o like. Se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. E aí Tchau, tchau.